Davi Mas Davi teria a chance de escapar Porque Golias era um forte guerreiro Porém Davi tinha um Deus pra confiar Saúl temendo a derrota de Davi Lhe ofereceu as armaduras de lutar Davi vestindo aquela roupa tão pesada Ficou sem jeito e não conseguiu caminhar Agradeceu a gentileza de Saúl Pegou sua funda cinco pedras que escolheu Saiu correndo rumo ao campo de batalha Pra encontrar com o gigante Filistê Quando Golias viu Davi se aproximando Ficou furioso, começou a blasfemar Será que não existem homens em Israel? Para que mandem o menino me enfrentar? Não sou um cão para quem venho a me compás Hoje darei tua carne e as aves dos céus Davi lhe disse vens com espada, lance e escudo Eu vou a ti em nome do Deus de Israel Este duelo durou frações de segundos Davi feriu o comandante Filistê Com uma pedra bem certeira em sua fronte Golias caiu ali mesmo perecer E o exército inimigo retirou-se E Israel venceu em nome do Senhor Davi levou a cabeça de Golias Como troféu pela vitória que ganhou Davi levou a cabeça de Golias Como troféu pela vitória que ganhou Davi levou a cabeça de Golias